Aplausos 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 E aí Esse vídeo é meu Deus um Que eu vou te darmos, né? A, a, a 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 Eu a musiquem da de barra, soarele, e, shi Bacom cu tine, e, ze, gazem tu, miște Ito te te cei, da, ti-me, unor dimineat Să indic, pânem, e, supe de agravoane E aí Tchau, 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 tchau